Antes de eu falar Tu cantava sobre mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Antes de eu respirar Sopraste tua vida em mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim O impressionante e infinito E usado amor de Deus O que deixa as noventa e nove Só pra me encontrar Não posso contrá-lo Nem merecê-lo Mesmo assim se entregou O impressionante e infinito E usado amor de Deus Inimigo eu fui Mas teu amor lutou por mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Não tinha valor Mas tudo pagou por mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Oh, impressionante e infinito E usado amor de Deus Oh, que deixa as noventa e nove E usado amor de Deus Só pra me encontrar Traços para as noventa e nove Traços para sombra Escalas, montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Traços para sombra Traços para sombra Escalas, montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Traços para sombra Escalas, montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Derruba muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Derruba muralhas Traços para sombra Escalas, montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Destrói as mentiras Destrói as mentiras Pra me encontrar Oh, impressionante e infinito E usado amor de Deus Oh, que deixa as noventa e nove Só pra me encontrar Só pra me encontrar Não posso comprá-lo Nem merecê-lo Mesmo assim se entregou Oh, impressionante e infinito Mi piou-se é todo amor de Deus A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL